Música O Falando Nisso Band está no ar. Feirão Serasa Limpa Nome é prorrogado. Mais de 5 milhões de negociações foram feitas no Feirão Limpa Nome desde o dia 1º de novembro. É o maior volume de acordos da história da Serasa. E por isso, o prazo para quitar os débitos foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. A corrida pela decoração natalina de última hora. Sempre tem quem deixa a decoração de Natal para a última hora mesmo, não tem jeito. Mas este ano tem uma desculpa a mais. E aqui na loja a gente percebe isso. Os itens de Natal estão dividindo espaço, olha só. Com a Copa do Mundo. E aí bagunçou a organização de muita gente. Vamos conferir também os destaques da nossa região e os destaques da web. E no estúdio nós vamos receber Álvaro Canineu para falar sobre a declaração do imposto de renda e outros assuntos também. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro. O Falando Nisso Band começou. Oi, uma boa tarde para você. E aí, tudo bem? Te desejo uma excelente tarde, viu? E para começar o nosso programa, para começar ao Falando Nisso, a gente vai deixar sempre aquela mensagem de incentivo para você. Olha, sorria, viu? Mesmo quando estiver triste. Levante-se, mesmo depois de uma queda. Tudo isso é importante, gente. Seja sempre feliz, persistente e, acima de tudo, forte. A cada dia a gente tem a chance de recomeçar. E isso é muito gostoso, isso é divino. Então, aproveite essa chance, viu? Olha, tem enquete rolando com o assunto do dia no nosso Instagram, que é o arroba Falando Nisso Band. Vamos dar uma olhada, então, nesse resultado, que é o resultado parcial, mas você pode aproveitar e ir no nosso Instagram para participar da votação. Olha só, você já teve dificuldades para fazer a declaração do imposto de renda? 86% dizendo que sim. Próxima pergunta, já começou a se organizar para entregar a declaração do imposto de renda? Ninguém, ninguém começou a se organizar. Porque a gente está pensando no Natal, no Ano Novo, nas festas, mas sempre é possível a gente fazer isso com tranquilidade, para que na hora a gente entregue a declaração sem problema nenhum, né? Sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, tá? Sobre contabilidade, mas daqui a pouquinho. Ó, tem sorteio também rolando no nosso Instagram, você pode ir para lá, então, no arroba Falando Nisso Band. Olha que bacana esse kit, na verdade são dois kits, gente. Um da Polipet e o outro da Ortovip. Sempre dois parceiros que fazem o Falando Nisso muito melhor. Ó, tá afim de ganhar, então, esses kits? Para participar é super fácil, você tem que curtir essa foto, que é a foto oficial, e aí pode marcar dois amigos por comentários. No dia 21 de dezembro, a gente vai conhecer o sortudo, né? Quem foi o ganhador ou a ganhadora desse prêmio, então participe. E aproveitando que dentro do sorteio tem um kit da Ortovip, quando o assunto é saúde bucal, a gente já pensa neles, né? A Ortovip é uma clínica especializada em tratamentos odontológicos e completa 22 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo também todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal, estética facial também, com atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes que se inicia na infância, gente, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e crescimento facial. Para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, com clareamento dos dentes, facetas em porcelana, reabilitações para aqueles que perderam os dentes, com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita, com certeza, para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso lindo em harmonia com o seu rosto, com a sua face? Nós, com certeza, indicamos a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando, com certeza, a sua beleza. Olha, o número de empreendedores cresce a cada ano e abrir o próprio negócio exige dedicação e disciplina financeira, com certeza. Por isso, é comum nesse meio empresarial as dúvidas sobre contabilidade. Então, a partir de hoje, o Falando Nisso tem um novo consultor para tirar todas as nossas dúvidas desse universo sobre a contabilidade. Está aqui o Álvaro. O Álvaro é do Escritório de Com Contabilidade. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Obrigado, Aida. E que bom ter um parceiro assim para ajudar a gente a falar sobre contabilidade, a entender um pouquinho, porque realmente é um universo difícil, né? Nem todo mundo tem essa habilidade, né, Álvaro? É verdade. A nossa legislação é extremamente complexa. Então, ter um profissional que acompanhe o início dessas atividades é muito importante. Legal. Vamos começar falando, então, tirando as dúvidas, sobre MEI, que é o Microempreendedor Individual, né? Quem pode ser o Microempreendedor Individual, Álvaro? Bem, o Microempreendedor é aquele que tem uma receita bruta de prestação de serviço ou de comércio, de venda de produtos, de aproximadamente R$ 6.500, essa receita bruta não pode ultrapassar a R$ 81 mil por ano. Ah, por ano. E o Microempreendedor, ele tem um benefício extremamente importante, porque quando ele se regulariza, ele passa dentro de uma contribuição que ele faz mensalmente, em torno de R$ 65,00. Nesse valor de contribuição está embutido a contribuição da Previdência Social. Ah, sim. Então, o Microempreendedor, depois de completado algumas outras situações, ele tem direito, inclusive, à aposentadoria, que é uma coisa bastante interessante para eles. Legal. Por exemplo, o MEI, ele pode realizar qualquer atividade ou exercer qualquer tipo de profissão? Existem atividades de profissão regulamentada que não é permitido para o Microempreendedor. Mas, regra geral, dentro da área comercial, da área industrial, se for considerada uma indústria sem riscos, e na área de serviço, ele pode exercer as suas atividades. Tem que respeitar a legislação municipal, cada cidade tem a sua legislação, não é isso? Então, quando ele vai criar, abrir a sua empresa, criar o seu CNPJ, ele precisa verificar as exigências da esfera municipal. Mas a questão estadual e federal é uma legislação exclusiva para o país inteiro. O Álvaro, você acabou de dizer, né, poder fazer a abertura do MEI. A gente pode ter a ajuda de um contador, mas é possível se formalizar sozinho? Hoje é possível, sim, né? Esses serviços disponibilizados pelo Ministério da Fazenda, ele proporciona isso. Mas é interessante que o Microempreendedor se socorra do serviço profissional de uma empresa, de contabilidade, porque tem a questão de enquadramento dentro da atividade que ele vai exercer, tem a questão de você fazer uma pesquisa à prefeitura, se existe algumas exigências específicas para aquela atividade que você vai exercer. Então, o Microempreendedor, ele consegue realmente se regularizar, mas seria muito importante e interessante para que ele não incorra em risco, em erros, que ele se socorra de uma empresa de contabilidade que possa executar esse serviço para ele. Interessante. Agora, quais são as obrigações que o MEI tem? O Microempreendedor, na verdade, ele... Questões de obrigações acessórias, ele tem que fazer uma declaração do faturamento anual. E isto é um contador que vai executar esse serviço para ele, né? Existe uma série de desburocratização para o exercício do Microempreendedor. E ele vai pagar uma taxa de aproximadamente R$ 65,00 por mês. E esse valor, como eu falei, está embutido a questão da contribuição previdenciária, que é um benefício bastante interessante para ele. Legal. Olha, gente, se vocês quiserem mandar perguntas sobre Microempreendedor Individual, que é o nosso assunto, por enquanto, desse primeiro bloco, sobre declaração do imposto de renda, é só mandar aqui para a gente, o telefone é o 997-16-7989, também fica na tela, tá? Para você mandar as dúvidas. Já tem dúvidas chegando, Álvaro? Opa, vamos, vamos esclarecer, sim. É, a gente volta a falar mais sobre MEI, declaração do imposto de renda e com as dúvidas dos telespectadores que estão vendo a gente, tá bom? Tá ok, estamos aqui à disposição. Vamos então para o nosso bloco de notícias. Você já, por exemplo, você já teve o nome sujo ou já está com o nome sujo? Então aproveite, porque o feirão da Serasa, que é o feirão Limpa Nome, foi prorrogado e com descontos que valem super a pena. A gente vai ver agora. O Aleandro conseguiu diminuir os débitos dele pela metade. Eu estava com a dívida de 30 mil, vou pagar 15 mil. Mais de 5 milhões de negociações foram feitas no feirão Limpa Nome desde o dia 1º de novembro. É o maior volume de acordos da história da Serasa. E por isso, o prazo para quitar os débitos foi prorrogado até o dia 23 de dezembro. Basta o consumidor acessar os canais oficiais da Serasa na internet ou procurar uma agência dos correios. Os participantes podem pagar as dívidas via Pix e ter descontos de até 99% no valor dos débitos. Exceto contas de água e luz. Então você tem lá bancos com financiamento, cartão, cheque especial, telefonia com telefone fixo, móvel e internet. O varejo com o pequeno comércio de bairro mesmo, até a grande loja de shopping. Para esta consultora financeira, a prioridade nas negociações deve ser em dívidas que podem trazer alguma perda. Por exemplo, um financiamento de veículo em que você corre o risco de ter o seu carro prendido, contas de consumo que você corre o risco de não ter aquele serviço mais prestado e todas as outras dívidas em que você quer manter o relacionamento também com os bancos. A nossa matéria, mas vamos para o próximo bloco, daqui a pouquinho você vai conferir quais são os destaques da nossa região e também mais sobre contabilidade, tirando as dúvidas aqui no Falando Nis. A gente volta daqui a pouquinho. Até já! A gente volta daqui a pouquinho. 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 Já estamos de volta e com uma dica muito bacana para você. A mega loja de departamentos mamãe presentes agora se tornou Voni Cosméticos. Uma loja que com certeza você já viu é aquela loja rosa beirando a rodovia Presidente Dutra. Fica no trecho de São José dos Campos. Ela está cheia de promoções. Na mega loja de departamentos Voni Cosméticos, você encontra tudo para a sua família. Dá para ver nas imagens, né? Com sempre os melhores preços. Então tem roupas, acessórios, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas de cosméticos e também de maquiagens. Bora conferir algumas ofertas de hoje. A gente começa pelo setor de roupas. Na verdade são as cuecas. Olha, cuecas da Lupo, R$ 20,90. Gente, e não vem uma cueca não, tá bom? Aqui são duas. Aqui também tem uma azul. Enfim, são várias opções a partir desse preço. Isso tá R$ 20,90. Agora a gente vai para o cesto de roupas da Plaçútil. Eu acho que é assim que fala. R$ 109,90. Esse aqui é bem grandão, né? É legal que cabe bastante coisa esse cesto de roupas. Ou pode ser também, porque não, um organizador. Tem a lixeira também da mesma marca. Super bonitinha e prática. Custa R$ 79,90. Desculpa. De R$ 42,90 por R$ 34,90. Agora a gente vai para o setor de produtos de limpeza. Sabão, minuano, 450 gramas, R$ 4,29. Tem também o maior, também da mesma marca, 900 gramas, R$ 7,45. Olha, tem outras ofertas e outros produtos, como vocês viram nas imagens. E sempre a gente traz ofertas para vocês. Daqui a pouco eu volto com outras ofertas da Avoni Cosméticos, tá bom? Então a Avoni fica ao lado do Açaí Atacadista, que fica no Parque Industrial, em São José dos Campos. E aí quando você for a Avoni, não precisa se preocupar com estacionamento, porque lá tem um estacionamento que inclusive é gratuito, com muitas ofertas sempre. Com certeza vai ser um passeio muito gostoso para você e para a sua família, tá bom? Então vem para a Avoni. E aí, como será que fica a previsão do tempo para agora à tarde e para os outros dias? Está chegando aí o jogo do Brasil, a gente quer saber se vai chover ou se vai fazer um sol bem gostoso. Amanda Souza está chegando para mostrar para a gente. Boa tarde, querida. Olá, muito boa tarde, Águida. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria vai avançando pela região sudeste, mas no estado de São Paulo as instabilidades vão perdendo intensidade aos poucos. Nesta quinta-feira ainda pode chover na região, desde a Serra da Montiqueira até o litoral norte de São Paulo. Mas serão apenas pancadas rápidas, isoladas. O sol volta a aparecer mais comparado aos últimos dias com a diminuição da nebulosidade e a diminuição da condição de chuva também. Hoje, inclusive, volta a fazer calor, máxima já na casa dos 28 graus em Jacareí, 28 também em Lavrinhas. Na cidade de Roseira pode fazer 29 graus, ainda com possibilidade de chuva isolada, 25 em Campos do Jordão, 27 de máxima prevista em São Sebastião, no litoral norte. Em São José dos Campos também volta a esquentar, ainda tem possibilidade de chuva bem isolada, mas o sol predomina mais. E a temperatura máxima pode alcançar os 28 graus. O tempo firme estará de volta na região a partir da sexta-feira. Sol entre nuvens e temperaturas elevadas. 29 na sexta, 30 graus de máxima prevista durante o sábado. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de um metro de altura e ventos que não devem passar de 28 km por hora. Obrigada, Amanda. Até amanhã, querida. Olha, nós estamos em dezembro, fim de ano, mas será que está cedo para falar sobre imposto de renda? Nada, gente. Quanto mais cedo se organizar, melhor é, né? Porque geralmente as pessoas deixam para reunir os documentos, para a última hora, e aí o risco de entregar a declaração fora do prazo ou com algum tipo de erro é muito maior. A gente está entrevistando o Álvaro do Escritório de Concontabilidade, que tem sede em Taubaté. Eu sei que é um escritório grande, com muitos funcionários. Todos estão vendo a gente agora, né, Álvaro? Isso aí. E trabalhando também. Vamos começar com uma perguntinha que já tem pergunta sobre imposto de renda. Vamos lá. Boa tarde. Gostaria de saber se tenho que fazer o imposto de renda da minha irmã. Sou curadora dela. Ela tem esquizofrenia, tem 77 anos e eu tenho 67 anos. Não sei o que fazer. Como devo proceder? Muito obrigado. Amo vocês. Obrigada, a gente também ama você. Obrigada pela audiência, querida. Então, vamos lá. O fato do contribuinte ter 67 anos ou mais, não é isso que obriga o contribuinte a fazer a declaração de imposto de renda. Se ela, pelo que eu entendi, ela é uma pessoa inválida, né, mas se ela tem rendimentos, se ela se enquadra naquelas exigências mínimas de quem está obrigado a fazer a declaração, a curadora é responsável para fazer a declaração de imposto de renda, sim, da irmã. Ela tem, só ficaria desobrigada se por acaso a irmã não tivesse rendimento e não tivesse um patrimônio maior que 300 mil reais e que é o que determina. É isso. Olha... É importante, idade não desobriga o contribuinte de fazer o imposto de renda, independente se ele tem 3 anos ou se ele tem 83 anos, mas teve rendimento sujeito à tributação, acima de 28 mil e 500 reais no ano, ele está obrigado a fazer o imposto de renda. É, obrigado, né? Obrigado a fazer. Olha, se você tiver perguntas também, pode mandar aqui para a gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. A gente estava falando no bloco anterior sobre MEI, mas ainda tem algumas dúvidas sobre essa modalidade, né? Por exemplo, é obrigatório fazer a declaração do imposto de renda, quem é o microempreendedor individual? O microempreendedor individual, quando ele se inscreve no Ministério da Fazenda e ele tem o número do CNPJ, do CNPJ, ele é obrigado a fazer a declaração anual. A declaração de imposto de renda pessoa física para o microempreendedor, por ele ser microempreendedor, não é uma condição de obrigatoriedade. Ele teria que observar em outras circunstâncias, se mesmo sendo microempreendedor, se ele tem outra atividade, se ele tem outra, eventualmente uma outra remuneração, ou se ele tem patrimônio acima de 300 mil reais, aí sim ele está obrigado. O fato de ser microempreendedor não obriga ele a fazer a declaração de pessoa física. Ok. Agora, o que acontece, por exemplo, com quem é MEI, mas deixa de pagar as contribuições e não usa mais o CNPJ? O ideal é ele tomar as providências para fazer a baixa do CNPJ, porque se ele não tomar essas providências, a Receita Federal vai lançar mensalmente aquela contribuição obrigatória do microempreendedor e ele vai ficar em débito com a Receita Federal. Então, deixou de exercer a atividade do microempreendedor, o ideal é ele providenciar a baixa do CNPJ. Legal. Olha, tem perguntinha chegando, pedi para a Fernanda espelhar mais uma pergunta, um momentinho, Fê, você consegue mostrar para a gente só, por favor? Isso. Olha só, boa tarde. A idade para a mulher se aposentar sendo MEI, 62 anos ou 65 anos? E quanto tempo de contribuição? Muito bem. Ela vai se aposentar com 62 anos, de acordo com a nossa legislação atual, e ela precisa ter, no mínimo, 30 anos de contribuição. Ah, então, esclarecida a dúvida. Vamos, então, a mais uma pergunta? Tem mais uma também que dá para a gente colocar. Fê, vamos lá. Boa tarde, Águida. Tem uma dúvida sobre a declaração do imposto de renda espólito. Espólio. Espólio. Olha só, eu não sei o que é espólio, tá? O Álvaro que vai me explicar aqui. Vamos ser sinceros. A declaração é feita em nome do falecido ou nome do cônjuge? Muito bem. O que é o espólio? É aquele contribuinte que veio a falecer. Ah, sim. É o nome para quem não está mais nesse mundo. Exatamente. Então, a declaração de espólio, ela é obrigatória até a conclusão do inventário dos bens, da partilha de bens desse contribuinte que veio a falecer. Então, a declaração do espólio, ela é obrigatória até que seja. Sempre fazendo em nome do espólio e saiu o inventário, transitou em julgado o inventário, fez a partilha dos bens daquele contribuinte que faleceu, precisa ser feito a declaração final de espólio. Com essa declaração final de espólio, cancela-se o CPF do falecido. Perfeito. Então, é obrigatório. Ainda falando sobre a questão do MEI, né? Qual que é a diferença, por exemplo, do microempreendedor individual e quem tem microempresa? São coisas diferentes? São. São diferentes porque o microempreendedor, ele tem uma série de benefícios com relação à desburocratização. Certo. E a questão do limite de faturamento. O microempreendedor é aquele que tem o faturamento de até R$ 81 mil por ano. Passou desse valor, ele já é considerado uma microempresa. Faturamento de microempresa até R$ 360 mil por ano. Passou de R$ 360 mil, ele já é considerado uma empresa de pequeno porte que o faturamento vai até R$ 4 milhões e oitocentos anual. Perfeito. Álvaro, depois a gente volta com outras informações e outras dúvidas que vocês podem mandar aqui para a gente pelo WhatsApp. Tem, inclusive, uma listinha dos erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de entregar a declaração do imposto de renda e a gente está aqui para ajudar você a entregar a declaração de forma correta e bem dentro do prazo, né? Isso, perfeito. Então, até daqui a pouquinho. Álvaro, olha, a gente vai agora falar, na verdade, dar uma dica para você. Já imaginou começar 2023 de carro novo? Pois é, o Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass Híbrido. Esse compás é elétrico e a combustão, o verdadeiro presente de Natal, maravilhoso, hein? Quem não queria ganhar um presentão desse? Para participar, basta juntar R$ 600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Aí você deve cadastrar as notas no aplicativo Prisor e torcer para esse Jeep ser seu. Eu estou torcendo para você, tá? Confira, então, todo o regulamento no valesul.shopping. Participe e boa sorte. Olha, a gente vai para o próximo bloco e daqui a pouquinho nós vamos conferir que ainda dá tempo de correr atrás da decoração de Natal. Não saia daí. A gente volta já já. E aí 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 Que mesmo para os empresários, não é muito simples, porque surgem dúvidas mesmo. O Álvaro do Escritório de Contabilidade está aqui para ajudar você, tirando todas essas dúvidas. Você pode mandar então a sua pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. Tem um comentário, Álvaro, que chegou agora e eu queria mostrar. Vamos espelhar, Fê? Me contrata, senhor Álvaro. Dicou o escritório mais top de Taubaté, meu sonho de trabalho, desde que concluí a faculdade. Já estou te dando uma forcinha, depois eu passo para o seu Álvaro o seu telefone. E aí você manda o seu currículo, meu amor. Quem sabe dá certo, não é verdade? Depois você me conta, tá bom? Maravilha, maravilha. Pode pedir para ela, eu não sei se é ela ou ele, e mandar o currículo. A gente sempre tem vagas disponíveis dentro da área fiscal, da área contábil, da área de RH. E com toda certeza a gente vai aproveitá-la. Ótimo. Tem também os estagiários de contabilidade, que são tão importantes, né? Em todas essas áreas também. É importante realmente dar oportunidade para esses estudantes, não é verdade? E a melhor escola que existe é a empresa de contabilidade, dentro desse segmento, né? Ó, legal. Porque lá ele executa o trabalho prático mesmo, né? E nós estamos lá, de portas abertas, sempre captando novos colaboradores. Legal. Já estão me falando assim, para a gente já mostrar quais são os principais erros quando as pessoas vão fazer a declaração do imposto de renda? A gente tem uma tabela, e aí o Álvaro é Canineu, o seu sobrenome. Canineu, não é verdade? Eu estava esquecendo do sobrenome do Álvaro. Vai responder para a gente e vai nos ajudar, né? O porquê essas questões acabam sendo bem confundidas pelas pessoas. Como, por exemplo, a omissão de rendimentos com o aluguel. Muito bem. É um índice que leva as declarações para a malha fina, porque existe a obrigação acessória e as obrigações principais. As obrigações acessórias são aquelas onde as empresas precisam passar as informações para a Receita Federal. E através do cruzamento das obrigações acessórias, é que a Receita Federal fica sabendo se o contribuinte omitiu uma receita ou, enfim, cometeu algum erro na sua declaração. É o cruzamento dessas informações que permite a Receita fazer essa avaliação. E é muito comum acontecer do contribuinte ter um imóvel locado, receber o seu aluguel desse imóvel. E é lógico, rendimentos de aluguéis são rendimentos tributáveis, sujeito a ser incluso na declaração. E acontece muito mesmo, né? Há uma incidência muito grande de malhas, exatamente porque o contribuinte tem essa renda de aluguel e acabou por qualquer motivo deixando de declarar, né? O próximo, declaração de rendimento na ficha errada. Ok. Há também uma certa incidência desse erro quando você eventualmente recebe rendimento acumulado ou quando você recebe um rendimento isento e declara como tributado. Mas, normalmente, quando você tem um rendimento tributável e lança como rendimento isento. Isso é passivo de malha e precisa ser regularizado. É, precisa ficar atento, né? Agora, incluir pai e mãe como dependente tem muito, né? Tem muito e é um direito do contribuinte declarar os seus dependentes, né? Existem regras específicas para que você possa ter essas pessoas da sua família como dependente. A condição básica, se você vai incluir o seu pai ou sua mãe que vive sob a sua dependência econômica e, eventualmente, teu pai ou tua mãe tem rendimentos, obrigatoriamente você tem que incluir os rendimentos dos dependentes na sua declaração. Mas, é possível e é permitido a legislação prever isso, o pai ou a mãe como dependente do contribuinte. Ótimo. Agora, desculpa, inclusão do dependente em mais de uma declaração. As pessoas precisam se conversar, né? Perfeito. Na realidade, há um dispositivo legal no próprio sistema que vai impedir do segundo declarar o mesmo CPF. A lei não permite que um dependente conste em duas declarações. Mas, fatalmente, quando o segundo contribuinte, por exemplo, o pai e a mãe, se eles fazem a declaração em separado, não vai conseguir colocar o filho na declaração dos dois. Tem que optar por um ou por outro. Não é permitido. Ótimo. Ok? Bom, só vou espelhar mais uma perguntinha que acabou de chegar aqui. Vamos dar uma olhadinha, Fê, por favor? Boa tarde, Águida, bacana te ver, parabéns, muito obrigada. É o Padu de Jacareí. Quem é isento do imposto de renda? Trabalho como controlador de acesso em empresa em que trabalho faz a minha declaração. Qual seria o valor para declarar o imposto de renda? Bem, eu não entendi direito, mas a minha interpretação é que o trabalho faz a declaração. Na verdade, o contribuinte precisa declarar todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano. Então, a fonte pagadora vai fornecer para esse contribuinte o informe de rendimentos e ali ele vai avaliar se ele está sujeito a fazer a declaração, se ele está obrigado a fazer a declaração ou não. Lembrando que o limite de isenção é até R$ 28.500,00 aproximadamente ano. Outra informação muito importante. A única maneira que você, que o contribuinte tem de restituir eventual imposto de renda pago a maior ou pago indevidamente é através da declaração do imposto de renda. Então, existem muitos casos que o contribuinte, mesmo tendo recebido valor inferior ao limite estabelecido, mas é conveniente que ele faça a sua declaração para que ele possa receber a restituição que tem direito. Legal. Álvaro, ó, estou tirando aqui várias perguntas que estão chegando. Daqui a pouco a gente volta, então. Se você tiver dúvidas, é só mandar para o nosso WhatsApp, tá bom? Que eu estou aqui, ó, apostos, para que o Álvaro possa responder. A gente vai a mais um recadinho e esse, com certeza, ai gente, que delícia começar 2023 de carro novo, né? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão um verdadeiro presente de Natal para você. E aí, para participar, você deve juntar R$ 600,00 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Cadastrar as notas no aplicativo Prisor e aí é só torcer para esse Jeep ser seu. Maravilhoso, né? Confira todo o regulamento no vale-sul.shopping. Agora a gente vai para as notícias regionais. O Douglas Cruz está chegando para falar para a gente quais são os destaques da nossa região. Daqui a pouco o Douglas vai chegar, mas agora a gente vai dar uma notícia que tem tudo a ver com essa época do ano, né? O brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de garantir a decoração de Natal e a Olivia Freitas vai contar para a gente. Pela tradição cristã, a árvore é montada em média quatro semanas antes do Natal. Mas só agora a Aline saiu para comprar a que vai decorar a empresa onde ela trabalha. Aqui a gente achou o valor mais em conta de algumas coisas que a gente está levando. E vamos passar na outra loja que a gente achou a árvore no valor melhor. Sempre tem quem deixa a decoração de Natal para a última hora mesmo. Não tem jeito. Mas este ano tem uma desculpa a mais. E aqui na loja a gente percebe isso. Os itens de Natal estão dividindo espaço, olha só. Com a Copa do Mundo. E aí bagunçou a organização de muita gente. Chile era uma correria só nas lojas da 25 de março em São Paulo. Antes era a Copa, mas hoje era a minha data limite de deixar tudo organizado para o Natal também. O dono da loja diz que as vendas têm até crescido com esse encontro inusitado de datas. Comparando a 2019, Natal 2019, está quase uns 30% a mais. Neste galpão na zona norte da cidade, a Sabrina organiza os pedidos que chegam agora. Aqui a gente já está pelos últimos... Tudo vazio. Graças a Deus já foram todos. Essas daqui já são as últimas dez árvores que nós vamos fazer. Ela aluga as árvores decoradas e monta na casa dos clientes. Cada ano é um modelo novo. E adivinha onde é a última árvore montada todos os anos. A minha é a última árvore a ser montada. Mas eu sempre monto. Eu sou a última, mas eu sempre monto. Ah, é uma delícia, né? Deixar a casa enfeitada e também comprar os presentes de Natal. E aí a gente vai deixar uma dica para vocês, que você consegue comprar várias coisas de Natal para dar de presentes para toda a sua família. A mega loja de departamentos Mamãe Presentes, agora Evone Cosméticos. Uma loja que com certeza você já viu, que é essa aqui, olha. Beirando a Rodovia Presidente Dutra. Gente, está cheio de promoções. Por isso que vale a pena conhecer e inclusive, de fato, comprar os seus presentes de Natal lá. A mega loja de departamentos Voni Cosméticos, você encontra tudo para a sua família. Inclusive para você, né? Então são roupas, acessórios, utilidades domésticas. Tem decoração, tem os brinquedos. Você precisa de alguma coisa para casa, sabe? De produto de limpeza. Também tem lá. Sempre com as melhores marcas de cosméticos e também de maquiagens. E aqui a gente já tem, olha, uma outra variedade de produtos. A gente começa mostrando esse cropped aqui, que eu achei super bonito, ó. Para a academia, está vendo? É da marca Cacau Brasil para a academia, custando de R$ 147,90 por R$ 99,00 agora. Kit de shampoo e condicionador da Pantene também está com um preço bem legal. R$ 23,90. As canecas com frases, que são várias aqui, olha. Ó, está vendo? Tem essa, tem para cá, dá para mostrar bem, né? R$ 29,90. A pipoqueira Fortaleza, R$ 67,90 para você, sei lá, pegar um filminho em casa, de repente assistir os jogos da Copa. Que gostoso, né? Bora conferir, então, essas e outras promoções na Voni Cosméticos, que fica beirando a rodovia Presidente Dutra, no sentido do Rio, bem pertinho do Açaí Atacadista, que fica no bairro Parque Industrial, em São José dos Campos. E aí, quando você for a Voni Cosméticos, não precisa se preocupar com estacionamento, rodar para procurar uma vaga, sabe? Porque isso é muito chato, né? O estacionamento é grande e gratuito. Então, com certeza, vai ser um passeio muito gostoso e tranquilo para a sua família. Aproveite as promoções e os destaques de Natal. Vem para Voni Cosméticos. Olha, a gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informação, informação regional. Tem os destaques da web e também o nosso assunto do dia. Estamos falando sobre contabilidade, declaração do imposto de renda, tudo desse universo. Então, a gente volta daqui a pouco. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já estamos de volta com o Falando Nisso. E no último bloco, gente, como passou rápido, deixando agora para você uma super dica, porque a gente gosta que você participe de promoções e essa é a imperdível. Imagina só começar 2023 de carro novo. O Vale Chul Shopping vai sortear esse Jeep aqui, que é o Compass Híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão. Um verdadeiro presente de Natal para você, um verdadeiro presente de Natal para você. E aí, para participar, você tem que pegar 600 reais em compras, tá? Tem que juntar esse valor e aí, logicamente, nas lojas do Vale Chul Shopping até o dia 31 de dezembro. E aí você deve cadastrar as notas no aplicativo Purizor e depois só torcer para ganhar esse Jeep, que é maravilhoso. Espero que você consiga, tá? Confira, então, todo o regulamento no valesul.shopping. Olha, a gente volta agora com o nosso assunto do dia. Estamos com o escritório de contabilidade falando sobre MEI, sobre imposto de renda. Nem todo mundo tem familiares, né? Desculpa, gente. Nem todo mundo tem familiaridade com o imposto de renda em fazer a declaração do imposto de renda. É por isso que os contadores são realmente fundamentais e nos ajudam nesse processo. Tem, inclusive, perguntinha chegando para o Álvaro. Vamos dar uma olhadinha. Boa tarde. Quem já é aposentado e, por exemplo, volta a trabalhar com carteira fechada? Tem que fazer a declaração novamente do imposto de renda, Álvaro? Sim. Veja, o que determina a obrigatoriedade do contribuinte fazer a sua declaração são rendimentos. Então, o fato dele ter uma renda de aposentadoria e voltar a trabalhar, possivelmente recebendo salários, precisaria ver se a soma desses valores ultrapassar os R$ 28.500 anual, ele está obrigado a fazer a declaração. Outra informação importante. O aposentado que completa 65 anos de idade, parte da sua aposentadoria correspondente até R$ 24.751,00 no ano, esses valores são considerados isentos. O que exceder aos R$ 24.751,00 é considerado rendimentos tributáveis. Então, ele precisa somar essa renda de aposentadoria e eventuais outras rendas que o contribuinte tenha para saber se ele está obrigado ou não. Ótimo. Agora a gente fez outras listinhas com situações em que as pessoas realmente acabam fazendo errado durante a declaração do imposto de renda. Tem aqui alguns outros itens, Álvaro. Confundir dependente e alimentando. Ok. O alimentado é aquele seu dependente que, numa separação judicial, você passou a pagar pensão alimentícia para ele. Muitas vezes pode até acontecer do alimentado ser o seu próprio dependente, mas você precisa fazer essa separação. Nem sempre o alimentado é seu dependente. Então, precisa tomar cuidado com isso para não incorrer em pleitear descontos indevidos que levam a declaração à malha fina. Ótimo. Outra dedução indevida de despesas médicas. Como eu tinha falado anteriormente, existem as obrigações acessórias e despesas médicas contraídas com pessoas jurídicas, com clínicas médicas, clínicas dentárias, clínicas de fisioterapia. Essas empresas, elas são obrigadas a informar a Receita Federal, através da Dimeb, de média, de média, desculpa, todos os rendimentos que ela recebeu de pessoas físicas. Então, o cruzamento dessas informações é que, às vezes, acaba levando o contribuinte à sua declaração ir para a malha, porque ele declara um valor que, eventualmente, tenha pago, mas no cruzamento das informações há alguma inconsistência. Se ele, efetivamente, teve essas despesas, ele precisa ter o cuidado de ter o comprovante de pagamento e o recibo correspondente àquele serviço contratado. Tendo isso em mãos, ele é uma despesa dedutível sem limite para ele poder usufruir. Variação patrimonial compatível com a renda. Bem, isso aí já é uma coisa um pouco mais complexa, né? É verdade. Nós estamos considerando aí que, eventualmente, esse contribuinte tenha uma renda informal e, de repente, essa renda informal não esteja compatível com o aumento do seu patrimônio. Isso é uma situação bastante perigosa, né? Porque, para a Receita Federal, não existe rendimentos informais. Você pode declarar sem identificar a origem, mas você está obrigado a declarar qualquer rendimento para justificar uma eventual variação patrimonial positiva que, eventualmente, o contribuinte tenha. Perfeito. E o último, que também as pessoas acabam confundindo PGBL com VGBL, que são aquelas, digamos, poupanças individuais que as pessoas fazem, né? Perfeito. Esse assunto é um assunto de extrema importância para o contribuinte. Porque existe um incentivo fiscal para o contribuinte que faz a previdência privada através do programa gerador de benefício livre, que é o PGBL. Quando você aplica parte, até 12% do seu rendimento bruto, você pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, é um investimento a médio e longo prazo e você tem um incentivo fiscal. VGBL, ele não te dá nenhum incentivo fiscal. Outra diferença importantíssima entre qual é a melhor opção de PGBL e VGBL. No VGBL, quando você faz o resgate daquela sua aplicação, o rendimento que você obteve naquela aplicação, ele é considerado como rendimento tributável. Só o rendimento. O rendimento. O resgate do capital não tem tributação nenhuma. Enquanto que no PGBL, que te dá um incentivo fiscal, quando você faz o resgate, todo o valor é passivo, são considerados rendimentos tributáveis. Tanto o capital quanto o rendimento oferido sobre esse capital. Precisa tomar muito cuidado para saber, no momento que você vai fazer o investimento, qual é o mais adequado para a sua situação. Outra informação importante. O incentivo proporcionado para o investimento de PGBL só é permitido para aquele contribuinte que faz a declaração de imposto de renda no modelo completo. Quem faz a opção pelo modelo simplificado, ele não tem esse benefício. Ótimo, perfeito, Álvaro. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para as nossas notícias regionais, na verdade os destaques da web. A Lana Moraes está chegando para falar para a gente o que é destaque nessa quinta-feira, Lana. Boa tarde, querida. Oi, Águida. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Bom, ontem a gente falou da lista da 100 mulheres mais influentes do mundo. A Anitta não estava nessa lista, qualquer dia ela vai aparecer por lá. Mas saiu outra lista que consolida a Anitta como uma atriz global, uma atriz, uma cantora global, mundialmente famosa. Ela está no top 10 da Billboard com os melhores hits de 2022 e a música que está lá é Involver. É então, além de diversas conquistas, mais uma para a Anitta, né? As 100 maiores hits de 2022. Ela está na posição de número 89. E quem encabeça essa lista como melhor música de 2022, segundo a Billboard, é Steve Lency com Bad Habit, que meses figura lá no top 10 do Hot 100. Logo na sequência tem a Beyoncé com Break My Soul e em seguida tem As It Was com Harry Styles. Fechando o top 5 com os melhores hits de 2022, aparece ainda a Liso com a sua poderosa About Them Time e também Anti-Hero com a Taylor Swift. Então, a Anitta se consolida, né? E o número 1 do global do top 50 do Spotify da Anitta veio no dia 24 de março com 6 milhões e 300 mil streamings em 24 horas após o engajamento emocionante dos brasileiros com essa música da Anitta Involver. A Anitta, inclusive, que está internada novamente em São Paulo e desfocou lá o evento da D-K, da farofa da D-K. Ela contou ontem, fez uma live de 30 minutos para conversar com os fãs e falou sobre a doença dela. Ela que trabalha demais, né? Faz sucesso demais, trabalha demais, mas ela precisa de um tempinho para cuidar da saúde. E quem sabe lá nesse descanso, ela não escreve alguns sucessos para 2023, né, Agda? Ah, exatamente. É nesses momentos, né, que essas cantoras, enfim, os cantores têm as inspirações. Mas quem sabe, né, Lana? Muito obrigada, viu? Beijo, tchau. A gente se vê. Tchau, tchau. Álvaro, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente volta com certeza mais com você aqui no Falando Nisso, tirando as dúvidas. Eu agradeço a oportunidade e estaremos juntos, sim. Legal. Boa tarde a todos. Olha, muito obrigada pela sua companhia. Nós do Falando Nisso vamos voltar na segunda-feira, porque tem filmão chegando para você amanhã. Participe sempre com a gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. A gente adora a sua companhia. As perguntas que o Álvaro não conseguiu responder, a gente passa para ele e aí sim ele dá sequência. Muito obrigada. Um beijo. A gente se vê. Falando Nisso, Band. A gente se vê. A gente se vê. Estou muitoaven為什麼. O pessoal vai nos grátis. a gente se vê. Mais aí, para todas elas em divertir. Tchau.